Lugaritmo com o oritmo, que lembra música. Mas não nos vamos dispersar. O que é ao certo um logaritmo? Bem, a forma mais fácil de explicar o que é um logaritmo é dizer apenas que é o inverso do expoente de algo. Vou explicar-vos. Temos que 2 elevado a 3, sabemos isso dos módulos dos expoentes, é igual a 8. Isto é um 2, não um z. 2 elevado a 3 é 8. Portanto, ficamos com o logaritmo, cuja abreviatura é log, na base 2 de 8 é igual a 3. Vou tentar explicar-vos e vão ver que vai fazer muito sentido. O que isto significa é, quando se pergunta qual é o logaritmo na base 2 de 8, o que queremos dizer é, qual é o expoente a que temos de elevar 2 para obter 8? Então, a resposta ao logaritmo, podemos dizer, a resposta a esta expressão logarítmica, ou ao cálculo desta expressão logarítmica, é a obtenção de um número que é o expoente a que devemos elevar 2 para obter 8. Mais uma vez, neste caso, isto vai valer 3. Então, vamos fazer mais exemplos para ficarmos a perceber. O que se passa aqui com a minha caneta? Se disser logaritmo na base 4 de 64 é igual a x, uma forma equivalente de escrever esta equação é dizer, 4 elevado a x é igual a 64. Bem, sabemos que 4 elevado ao cubo é igual a 64, então sabemos que, neste caso, isto é igual a 3. Assim, o logaritmo na base 4 de 64 é igual a 3. Vamos fazer mais exemplos. Acho que, quanto mais exemplos virem, mais isto começará a fazer sentido. Os logaritmos são algo simples, mas podem tornar-se confusos, pois são o inverso da exponenciação, o que pode, às vezes, ser um conceito um pouco confuso. Então, qual é o logaritmo na base 10 de, digamos, 1 milhão? Deixem-me ver se não me enganei no número de zeros. 6, ok. Isto é igual a um ponto de interrogação. Bem, temos de nos fazer a seguinte pergunta. 10 elevado a que potência é igual a um milhão? 10 elevado a qualquer expoente é igual a 1 seguido do número de zeros do expoente. Se, por exemplo, dissermos 10 elevado a 5, vai ser 1 seguido de 5 zeros. Assim, se tivermos 1 seguido de 6 zeros, isto é o mesmo do que 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é igual a um milhão. Portanto, como 10 elevado a 6 é igual a um milhão, o logaritmo na base 10 de um milhão é igual a 6. Não se esqueçam de que este 6 é o expoente a que temos de elevar 10 para obtermos um milhão. Sei que estou a dizer a mesma coisa de 100 maneiras diferentes. Espero que uma dessas maneiras faça sentido para vocês. Vamos resolver mais alguns exercícios. Na verdade, vou fazer um que seja um pouco mais confuso. O logaritmo na base, um meio de 1 oitavo. Digamos que isto é igual a x. Vamos só relembrar que isto é o mesmo do que dizer 1 meio, aqui deveria estar um parênteses, elevado a x é igual a 1 oitavo. Bem, sabemos que 1 meio ao cubo é igual a 1 oitavo. Então, o logaritmo na base, um meio de 1 oitavo, é igual a 3. Ok, vamos fazer mais alguns exercícios. Bem, vamos misturar isto. Digamos que o logaritmo na base, x de 27, é igual a 3. O que é x? Bem, é exatamente como fizemos anteriormente. Isto diz-nos que x ao cubo é igual a 27. Ou seja, x é igual à raiz cúbica de 27. Tudo isso significa que existe um número que ao multiplicar por si próprio 3 vezes é igual a 27. Creio que vocês já devem estar mesmo a ver que esse número é o 3. x é igual a 3. Assim, podemos escrever o logaritmo na base 3 de 27 é igual a 3. Vamos pensar no outro exemplo. Estou a fazer problemas com números pequenos, pois não tenho uma calculadora comigo e tenho de fazer as contas de cabeça. Então, vamos pensar nisto. Quanto é o logaritmo na base de 100 de 1? Este é um problema bem traiçoeiro. Então, mais uma vez vamos dizer que este número é igual a um ponto de interrogação. Não se esqueçam que isto é o logaritmo na base 100 de 1. Então, isto é equivalente a 100 elevado a um ponto de interrogação é igual a 1. Bom, a que temos de elevar? Se tivéssemos um número qualquer e o elevássemos a uma dada potência, quando é que obteríamos 1? Bem, se bem se lembram das regras dos poentes, ou mesmo dos módulos dos poentes, tudo o que seja elevado à potência 0 é igual a 1. Então, podemos dizer que 100 elevado à potência 0 é igual a 1. Podemos, portanto, dizer que o logaritmo na base 100 de 1 é igual a 0, porque 100 elevado à potência 0 é igual a 1. Vou fazer-vos outra pergunta. Se vos pedisse o logaritmo na base 2 de 0, seria igual a quê? Vamos dizer que isto é igual a x. 2 elevado a x é igual a 0. Então, o que é o x? Existe algum número a que eu possa elevar 2 para obter 0? Não. Então, isto não está definido. Não está definido ou não tem solução. Não existe um número a que eu possa elevar 2 para obter 0. Do mesmo modo, se vos perguntasse qual é o logaritmo na base 3 de menos 1, partindo do princípio que estamos a lidar com números reais, que são todos os números com os quais lidámos até agora, não há nada que possa elevar a 3 para obtermos um número negativo. Portanto, isto não tem solução. Então, desde que tenhamos aqui uma base positiva, este número, para o logaritmo estar definido, terá de ser maior do que 0. Terá de ser maior ou igual? Não. Terá de ser maior do que 0 e não igual a 0. Este não pode ser 0 e não pode ser negativo. Vamos fazer mais problemas. Acho que ainda temos um minuto e meio. Já estamos prontos para o modo logaritmos de nível 1, mas vamos fazer ainda mais uns exercícios. Vou agora fazer um exercício um tanto ou quanto traiçoeiro. Quanto é o logaritmo na base 8 de 1 sobre 64? Interessante. Sabemos que o logaritmo na base 8 de 64 é igual a 2, não é? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. Mas 8 elevado a que expoente é igual a 1 sobre 64? Bem, aprendemos no módulo dos expoentes negativos que isto é igual a menos 2. Se bem se lembram, 8 elevado a menos 2 é o mesmo do que 1 sobre 8 elevado a 2 e 1 sobre 8 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 64. Interessante. Vou deixar-vos a pensar nisto. Quando fazemos o inverso de qualquer coisa e calculamos o logaritmo, trocamos o sinal da resposta. Vamos fazer mais problemas com logaritmos e explorar mais as propriedades dos mesmos em vídeos futuros. Acho que, nesta altura, já estão prontos para fazer exercícios do nível 1 dos logaritmos. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.